E aí galera, tudo beleza? Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um game no estilo Iron para mobile, né? Mais especificamente para Android e como sempre já vou lembrando, vou deixando o link na descrição para quem quiser baixar e já deixa seu like aí para ajudar o canal, se inscreve se você não for inscrito, se você estiver procurando games mobile ou gameplays e vídeos de ajuda e tudo quanto é coisa aqui do canal. E eu me enrolei tudo. E galera, no game aqui de hoje, no Iron Knife, a gente pode ficar clicando aqui infinitamente, só que eu não vou conseguir... Ah, na verdade dá assim, é só eu pegar meu dinheiro aqui, vou pegar todo o dinheiro aqui e gastar, né? E aí eu vou conseguir passar, galera. E nesse game basicamente a gente tem que ficar clicando para ir destruindo os inimigos e ir destrancando as facas, como vocês podem ver eu tenho várias facas aqui, cadê alguma nova que eu não tenho? Eu vou pegar a mais cara que dá que é essa e pego as outras aqui também, ó. Aí toda vez que eu clico, eu atraio as facas para elas destruírem o inimigo aqui e quanto mais dinheiro eu vou ganhar eu vou destrancando as novas facas, conforme eu vou destrancando as novas facas vai ficando mais fácil de passar as áreas, ó. Viu que beleza? Depois que eu upei minha faca ali, aí elas vão ir destruindo todos os inimigos aqui desta área. A gente pode dar prestígio aqui para melhorar as facas e tudo aqui, ó. A gente pode assistir vídeos para melhorar os personagens, como por exemplo, o toque fica vezes 6 o dano, ou seja, se você tem 10 de dano vai ser 60, velocidade duas vezes para voar as facinhas mais rápido, destruir as coisas mais rápido e recompensa de dinheiro em dobro, né? Tudo só assistindo um videozinho e eles te liberam alguma recompensa, né? Aqui é onde a gente pode dar prestígio, reiniciar alguém para destrancar alguma coisa, como por exemplo eu tenho minha tempestade de fogo aqui, ó. Vamos upar bastante ela aqui, para mostrar para vocês, ó. São essas bolinhas de fogo aqui que ficam voando e na hora que elas batem, elas explodem, dão um danozinho em área e mata tudo, que é uma beleza, ó. Viram o tanto de explosão, ó. Ela sai explodindo tudo, as bolinhas de fogo. É meio que um efeito em cadeia. A gente pode assistir vídeo para ganhar diamante grátis, aqui ó, tem um monte de coisa para você comprar também. E o game está em português, só que a gente pode vir aqui mudar, colocar outra língua. Tem várias línguas aqui, tem o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 línguas. Ou seja, você vai querer jogar em português, né? Se você está assistindo o vídeo, você vai querer jogar em português, porque você fala português muito provavelmente. Se você não fala português, então é que você não está nem entendendo o que eu estou falando, né? Então vamos upar aqui, ó. E é daqueles jogos aero, galera. Você tem que ficar clicando e na hora que você vê que seu dedo já cansou, que você não está conseguindo upar mais, o que você faz? Você sai e deixa que daqui a um tempo, na hora que você logar, vai ter o dinheiro lá para você gastar, igual eu tive agora. E você vai conseguir passar muito mais, chegar em uma fase muito mais adiante de onde você estava, né? E, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, esquece de avaliar, deixar seu curto se eu gostei, inscrever se você ainda não for inscrito. Como sempre, está deixando o link na descrição aí para vocês baixarem, né? Então é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Dispulsão, cara.